Eu quero ir em meu coração Eu vou entrar primeiro A gente vai voltar nisso Beleza, valeu, cara Entrando Ei, vocês O que manda? Nenhuma missão, só vão falar com o Isaac Nós dois? Isso Nunca vi tanto movimento aqui Tem alguma coisa rolando Melhor achar o Isaac Temos que ver se a Mel tá bem primeiro Onde você achou? Estola Pôlgora Gasolina Ah, qual é? A gente passou com isso de gasolina Esperar o quê? Acho que os caminhões rodam com água da chuva Mandaram um homem A gente nunca vai ser parte dessas coisas A gente nunca vai ser parte dessas coisas Ninguém conta merda nenhum Um 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 Estamos procurando o Isaac Está lá dentro Vai lá Obrigado Porra, olha só quem é E aí, pessoal Tem tempo para um jogo? Não dá Vim ver o Isaac Esqueceu os amigos Não é minha culpa se sou bom no que faço Te vejo por aí